E aí galera, beleza? Eu sou o Fred Bola e hoje estou com... Cadu Pedroso! Quem sou eu? Eu não sei, na real, como me apresentar. Mas vamos pensar numa forma como me apresentar. Eu acho que se você falasse o nome, dá boa, hein? É só ideia aí, ó. Cadu Pedroso! Beleza, primeiro. Obrigadão, Peter. Claro, pô. Uma honra aí estar participando do... Fred Bola! Uuuuh! Meu canal preferido, vamos lá. Pronto, mano. Pra começar, obrigado ao Shinobu que estamos aqui. Mano, para começar, quem é você e como você se define? Eu sou o streamer e youtuber, sou de Porto Alegre. Meu nome é Cadu Pedroso, com K. Me adicione lá no Facebook, lá trocar umas ideias, passar o WhatsApp. E eu sou o criador e idealizador da paródia Lendário Trollador do YouTube, que é uma paródia de Lendário Sonhador do Digimon. Entre outras paródias do meu canal, entre outras entrevistas zoadas, tipo o Muriçotest. E eu apareci em muito lugar, resumindo. Pelo menos o meu canal, onde eu tenho que aparecer. É, eu sou um streamer novo, eu não tô tanto tempo na estrada, então, tipo, é muito plausível muita gente não me conhecer. Quem está me conhecendo agora, é um prazer estar entrando e invadindo a sua casa. E acho que é isso aí, acho que isso me define, uma pessoa que invade a tua casa. Mano, e como é que você resolveu fazer o que você faz? Se começar o canal, fazer a... Eu comecei meu canal há um ano, porque eu era CDC da página do Akipod, canal japonês do Hiro, do Trollod, eu ia falar? O Hiro se faz o hack. É, então. E eu fazia postagens na página, colocava sempre lá, barracadu, postava uma merda, barracadu, barracadu. Aí o pessoal começou a se perguntar quem era eu, já que o Hiro é muito chato e gosta de trabalhar sozinho. E aí o Hiro deu a ideia de eu fazer um vídeo me apresentando. Eu fiz o vídeo me apresentando, até hoje tem no meu canal, quem quiser ver, o primeiro vídeo do meu canal, tá bizarro. Eu tô, tipo, de cabelo curto, sem barba, todo... Zoado. Zoado, sem saber o que eu falar, tá ligado? Todo bugado. Ah, tá, porque com o cabelo e sem barba, com barba você não tá zoado. Isso foi desnecessário. Então, ah... Achei que você me julgou. E aí eu fiz o vídeo me apresentar... Eu não preciso nem falar, né, irmão? Aí eu fiz o vídeo me apresentando... Volta aqui, brother, vamos ser profissionais aqui. Tem dicas que a gente gosta um do outro. Você chama a galera, a galera não sabe brincar, volta com as alfinetadinhas. Você dá uma alfinetadinha, o cara vem com a espada, mano. Não, desculpa aí, gordinho. Aí, tipo, eu fiz o vídeo me apresentando, aí o pessoal começou a fazer perguntas, aí já fiz cada um responde, já emendei o vídeo no outro, quando veio, pá! Eu tinha um canal. Bá! Você é do ponto talento mesmo, hein, tchê? Exatamente. E aí eu resolvi do nada fazer uma paródia de LOL. Essa paródia acabou bombando demais, que é o lendário do orador. E hoje é o vídeo com mais acesso do meu canal, que é o que me incentivou a fazer outras paródias que já estou produzindo. Aguardem. Eu sou streamer também. Deram ideia de ser streamer, hoje eu sou streamer e... Não, que tem pra hoje. É, tá dando certo. Enquanto estiver dando certo... Isso é muito bom. E eu te perguntei exatamente isso. O que você se vê daqui a uns três anos, cara? Ah, velho, é muito tempo de viver, meu amigo. Vai ter cinco dias. É muito tempo de vida. Cinco dias já dá até pra pensar. Cinco dias eu estarei no Anime Extreme em Porto Alegre com os meus amigos da Mamilos de Molengas. Não sei o dia. Mas na minha página tem tudo lá. Na minha página do Facebook, quem quiser curtir é Ducadu, D-U-K-A, D-U não é com C. Quem me chama de Cadu com C? Eu fico muito mordido, tá? Eu nunca me chamem de Cadu com C. Qual que é a diferença de Cadu com C com Cadu com K? Cadu com K é muito mais estiloso, velho. Tu olha um Cadu com C, assim, beleza. Esse cara podia ser até da novela da Globo. Mas tu olha um Cadu com K... Esse cara é único. Esse cara é único. Tu olha esse Cadu com K, quem é esse cara é único, tá ligado? Então a gente conhece as diferenças de Cadu com K e Cadu com C. É o nome disso, é personalidade, né? Exatamente. É uma coisa que eu não tenho muita, mas quando ela sai de mim é difícil segurar. Acho que é por isso que eu tô tão certo no YouTube, velho. Falo muita merda. Enfim, prossiga. Ó, eu sou o Fred Bola, então o que que tem? O Bate Bola. Sabe como funciona? Eu tinha uma sugestão, mas é o canal pra melhor, né? Não, não é essa. É, então, não sei não, é, Fred Bola, como é que bate as bolas. Eu vou falar alguma coisa. Você fala a primeira coisa que der na sua cabeça, beleza? Ih, caralho. Vai dar uma merda. A ideia é essa. Beleza, vai lá. E depois teu desafio. Tá pronto? Tô, né? Se pronto, né, velho? Então, vamos nessa. YouTube. Cauê Moura. Televisão. Silvio Santos. Jogo. Eu. Câmera. Ação. Azulejo. Pedra. Mulher. Cé. Futebol. Bola. Não gostei. Ah, desculpa aí, não queria te ofender, velho, só porque eu tenho obesidade mórbida. Desnecessário isso aí, tá? Luca. Muricosa. É, pera, eu me perdi, tá? Pronto? Ele se perdeu. Tá, pra cima. Papi barbígrafo. Pronto pro desafio? Cê tá no quarto todo branco. Que cor, cê olha, cê olha pra frente, cê vê? Vermelho. Não, pera, não. Branco. Eu boto o pé que cê ainda consegue. Vamos lá, de novo. Cê tá no quarto branco, cê olha pra frente, você vê? Branco. Isso, velho garoto. Pra esquerda. A garrafa tá suja ali, ó, tá vendo? Não, não, não é esse, é hipotético. Ah, desculpa. Branco. Pra esquerda. Branco. Direita. Branco também. Cê tá ligado que eu vou ficar fazendo isso até você responder certo, senão não vai dar certo. Tá. Esquerda. Branco. Direita. Branco. Pra cima. Branco. Pra baixo. Racista. A sua frente. Branco. Atrás de você. Branco. A sua esquerda. Branco. E o que é que a vaca bebe? O que é que a vaca bebe? Comemorar? O meu cérebro não funciona assim, velho. A ideia é essa, velho. É pra dar ruim. Branco. Desculpa. Responda rápido. Branco. Responda rápido. Rápido. Cê tá numa corrida, certo? Tô correndo. Isso. Cê passa o segundo, cê fica aí? Primeiro. Não, mano. Cê fica em segundo. Cê tá em terceiro. Cê passa o segundo, cê fica em segundo. Ah, que loucura, né, velho? É verdade. Eu nunca pensei nisso antes, velho. Acho que é por isso que eu tô bronze. Ou assim, enfim, prossiga. É que eu acho que se eu passar do bronze, eu fico bronze. Enfim. Diga. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Foi quase. Vai, fala. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Ah, não, mano. Não tem, mano. Então, galera. Muito obrigado. Cadu, parte mais importante. Aonde te encontram, mano? Cara, no meu Facebook, Cadu Pedroso. Por enquanto eu tô aceitando todo mundo lá. Ele tá quase lotando, mas tem vaga pra você. A minha página no Facebook do Cadu BR, que vai tá na descrição. Vai tá, né? Claro. Vai ter que tá, né, velho? Agora vai tá, né? Já que você falou. Obrigado, né? E, claro, meu canal no YouTube, Cadu Não Pode. Então, nos contem no canal do YouTube, Cadu Não Pode, no Facebook do Cadu BR, no... Lá lá em casa, lá, meu endereço. Não, não, não. Chega. Eu acho que ninguém vai te mandar, cara. É, chega, 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 chega. É isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Beijo no seu coração. Valeu, vamos. Tchau, cara. Fred Bate Bola. Beijo. Tchau. Cara, eu tô com muito calor, cara. Vamos fazer pelada essa entrevista, que tu acha? O cara veio de Porto Alegre. Olha o que aquele... Não, meu mano. Ô. Ô, a mina ligou o Tamagotcha ali, meu. Tá bom.